E ontem um grave acidente envolvendo dois caminhões aconteceu na BR-316 nas proximidades do município de Dona Espedito Lopes. O caminhão colidiu na traseira de um segundo veículo. Um deles pegou fogo. A repórter Janaína Costa vai falar conosco agora para trazer mais informações a respeito desse acidente. Foi um grave acidente, né Janaína, ontem. Bom dia. Isso mesmo, Geandra. Bom dia para você, bom dia a todos. Uma ótima semana para todos que estão acompanhando o nosso jornal. Começamos a semana com essa notícia de um grave acidente. E é comum ali naquela região de Dona Espedito Lopes, estes acidentes. Um caminhão colidiu na traseira de um veículo e um dos caminhões chegou a pegar fogo. Felizmente, nenhum dos motoristas ficaram gravemente feridos. Apenas um foi encaminhado para o Hospital Regional Justino Luz com ferimentos leves. Este acidente provocou um longo congestionamento. Um congestionamento aí de 500 metros. A pista ficou toda interditada. Este acidente também, por conta do fogo, acabou provocando uma longa queimada pela mata ali da região. O corpo de bombeiros foi acionado e conteve as chamas. Graças a Deus, Geandra, foi um acidente que, felizmente, não teve nenhuma vítima grave.